Eu podia falar, tanto é que quando eu venho para o Palmeiras, eu venho para o Palmeiras, aí minha gratidão para o Palmeiras, eu acho que eu fui o primeiro a fazer o contrato de produtividade com o Palmeiras. Acho que eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer o contrato de produtividade. Quanto você jogava? É, porque eu tinha um salário fixo, e que não era muito esse meu salário fixo, eu pedi X, pedi X. O Palmeiras falou, mano, não tenho como te pagar X, o que dá para a gente fazer é, você tem um alívio, porque passei por todo um exame, todo um processo, e os caras viram que eu tinha um problema de cartilagem. Era um problema que poderia, cuidado, e que poderia ter ficado mais um ano no Palmeiras também, com toda a estrutura, poderia continuar jogando naquele nível que eu estava jogando, porque muito mais por causa dos cuidados que eu tinha junto com o departamento médico do Palmeiras, do que propriamente se eu estivesse em um clube sem estrutura, eu tinha me ferrado. Eu não teria jogado seis meses em um clube sem estrutura. Então, além do Palmeiras ter me dado essa oportunidade, de eu também ter, eu aceitei fazer o contrato de produtividade e tal, 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 e aí aquela imagem de Flamengo é ao contrário com a do Palmeiras. Então, eu fiquei um ano no Palmeiras, mesmo tendo as minhas limitações, mas dei a vida, viado. Tá ligado? Fiquei um ano, mas dei a vida. Aí a sensação na minha cabeça e na cabeça do torcedor palmeirense, que eu fiquei mais de um ano no Palmeiras, mano. Parece que eu fiquei mais tempo no Palmeiras. Porque foi tão intenso essa relação de um ano, que hoje o torcedor palmeirense e eu, a gente tem uma parada muito da hora no dia a dia. Sabe? Entendi. Porque eu falei, mano, o Palmeiras está me dando uma oportunidade de jogar, eu preciso entregar. Porque eu já estava com aquela ideia de falar, foda-se se eu vou estar com produtividade ou não. Eu vou entregar. Vai me dar cinco minutos? Vai me dar... Foda-se, eu vou entregar e vou representar. E representei. Tomei uma pressão na mancha verde antes de estrear, mas representei, tá ligado? Tomei uma pressão do caralho. Falei, calma, caralho, nem joguei. Os caras já estão me conectando sem nem jogar, pô. Falei, mano, mas nem joguei. Falei, calma, mano, deixa eu dar uma pedalada. Só uma pedaladinha, só pra dar. Pra vocês verem se dá, pô. Aí depois vocês vêm aí, tio, falam, não, morcego, dá pra ir, dá pra ir. Mas tipo, mano, tomei uma pressão. Falei, caralho, mano. Quem que deu uma declaração recente aí, cara? Que o... Lá no Corinthians, mano. Acho que o Juliano, o Juliano. Acho que o Juliano falou. Mano, tomei uma pressão, não estava nem jogando. Falei, Juliano. Mano, tomei uma pressão da Gaviões, filho. Eu não tinha nem jogado ainda. É, eu pensei comigo. Falei, eu estava no programa esse dia. Eu pensei comigo. Falei, mano, aconteceu a mesma coisa comigo, tio. Mas tomei uma pressão da mancha, neguinho. Mano do céu. Falei, calma, rapaziada. Calma, é o caralho. Falei, mano, não joguei ainda, mano. Calma. Deixa o pai dar só duas pedaladinhas só pra ver se dá pra ir. É, mas aí ainda bem que tu performou. Não, performei. Tipo, a relação no começo foi estreita e tem esse sentimento, né? Tinha naquela época o sentimento de falar, mano, o rival vai jogar aqui. Pô, minha história com o São Paulo também, ela é muito forte, né, mano? Não dá.